Pesquisadores de uma universidade de Londres relataram mudanças nos sintomas da doença de acordo com a circulação de variantes pelo mundo. Veja na reportagem de Vanessa Lorenzini. No início deste mês, a Sharon teve sintomas típicos da gripe. Dor de garganta e dor de cabeça. Eu tenho todos os ites, né? Então eu tenho sinusite, tenho rinite, tenho bronquite. Eu me sinto mal, sinto coriza. Esses sintomas bem típicos dessa época. O diagnóstico de Covid-19 só veio uma semana depois, quando o estado de saúde dela piorou. Levantar da cama, tomar banho, escovar o cabelo. Eu comecei a sentir muita dificuldade de fazer esse tipo de atividade em pé. Eu cansava muito rápido. Eu sentia uma dor no peito quando eu ia puxar o ar para respirar. E ao sentir essa dor, esse desconforto, eu começava a ter um pouco de vertigem. Eu me sentia um pouco tonta. Pesquisadores da Universidade King's College de Londres relataram mudanças nos sintomas da Covid-19 ocasionadas pelas variantes do vírus, o que tem dificultado o diagnóstico da doença. No Reino Unido, o mapeamento dos sintomas é feito desde março do ano passado por meio de um aplicativo de celular e já teve a participação de 4 milhões de pessoas. Se no início da pandemia os sintomas mais relatados eram febre e tosse, além da perda de olfato e do paladar, agora com a circulação da variante indiana, os principais alertas são dados pela presença de dores de cabeça e garganta e coriza. Ainda não há um levantamento semelhante no Brasil, mas os médicos já têm percebido que os sintomas da Covid-19 estão agora ainda mais parecidos com os da gripe. O risco, segundo os especialistas, é que os pacientes confundam a doença com o resfriado forte, comum nessa época de inverno, e continuem a sair e a se encontrar com outras pessoas, favorecendo a disseminação do novo coronavírus. Os médicos reforçam que para reduzir essa confusão de sintomas é importante se vacinar contra a gripe como todos os anos. E alertam, mesmo quem já foi imunizado contra a Covid-19 deve adotar o isolamento social no caso de apresentar sintomas. A vacina não vai diminuir a presença do vírus na pessoa, só que ela pode transmitir de uma forma mais grave para a outra. Tendo sintoma gripal, fique em casa e vá se testar o mais rápido possível, para diminuir essa transmissão desse vírus na comunidade.